A Confeitaria para mim hoje é prazer, é renda e é motivação. A Adriana é como muitos alunos da Educar. Há 15 anos, durante um momento de necessidade financeira, ela resolveu buscar uma opção pra complementar a renda e foi assim que descobriu sua paixão por trufas de chocolate. No início eu não me planejei, foi uma coisa bastante, assim, apaga incêndio mesmo. A gente foi comprando, foi fazendo, só que ao longo do tempo eu fui gostando muito de trabalhar com chocolate. Hoje eu sinto que eu tô num momento de escolha, de decidir o que fazer, qual caminho trilhar, que eu tenho a intenção de fazer disso um negócio efetivamente. Então o que eu quero hoje é entender melhor tudo o que eu faço, o que pode me dar uma renda melhor. Adriana está num momento bem delicado do seu negócio, onde ela tem que fazer uma série de escolhas pra ter sucesso. Vamos conhecer melhor essa história? Adriana, primeiro eu queria saber qual que é a sua grande dificuldade, assim, nesse mercado de confeitaria. Eu acho que hoje a minha grande dificuldade é a decoração dos bolos, né, que eu não tenho muita facilidade, eu acho. E o seu ponto forte, o que você considera? O meu ponto forte, eu acho que é a descoberta de sabores, assim. Eu gosto de trabalhar bastante com os sabores dos recheios. E além das trufas, dos bolos, você vende mais algum tipo de produto? Eu faço pães também, massa artesanal. Você tem uma grande gama, assim, de produtos. Então, eu não sei se isso é tão bom, né, ter uma grande gama, mas tem um brownie branco, né, que todo mundo gosta. Também trabalho com bolo de rolo, bolo de frutas, pães, massas artesanais também. E falando da sua produção, aonde que é que você produz os seus bolos, as suas trufas? Eu faço tudo na minha cozinha, tudo na minha casa. E é a mesma cozinha que a família usa? A mesma cozinha que todo mundo usa. Onde faz almoço, jantar. E como que você organiza isso? Como que você para? Então, na verdade, são nos momentos, né? Então, tem o momento de eu trabalhar, o momento de a família usar, eu procuro me organizar pra não dar muito conflito. E normalmente, quando você produz, você tem a ajuda de alguém? Quanto tempo que você fica ali na cozinha? Então, eu não tenho ajuda, eu trabalho sozinha e às vezes eu fico o dia inteiro. E como que você compra os insumos? É separado das compras da casa? Separado das compras da casa. Mas eu tenho uma mania, assim, às vezes eu vou comprar, sei lá, alguma coisa pra fazer chocolate e vejo alguma coisa bacana, uma embalagem bacana pro bolo de rolo. Aí eu já compro um pouquinho e deixo aqui. Sempre vou buscando novidades também. Mas você tem essa noção de um lucro mês a mês? Como que é isso? Então, hoje eu não tenho, porque eu não tenho, eu não faço, eu não produzo muito. Depois do curso, você imagina crescer quanto? Quanto você gostaria de ganhar? Ah, eu gostaria de ganhar entre 3, 3 mil e 500 reais por mês, líquido. Isso, líquido? Isso. Idri, como que são os seus produtos, as suas receitas? Você parte de medidas caseiras, você pesa tudo, tem uma balancinha? Então, pra algumas receitas, eu trabalho com as medidas técnicas. Pra outras, né, com esse nível de precisão de pesar e tudo, outras, eu já trabalho com as medidas caseiras mesmo, com a xícara, com as colheres. A gente já percebe o que funciona e o que não funciona. E você trabalha com encomendas ou faz um face-venda também? Tem produtos já prontos em casa? Hoje eu trabalho com encomendas, não tenho face-venda, não. Não costumo ter nada pronto, nada na manga, é só quando as pessoas pedem mesmo. E normalmente quem são os seus clientes? Geralmente são amigos. São amigos, são... Meus filhos costumam levar no trabalho, conhecidos dos meus filhos, é um público bem menino mesmo. Idri, tem algum produto, alguma marca ou alguém assim que você tenha como referência, onde você almeja, onde você quer chegar? É, recentemente, eu não tinha muito não, né, porque é muito eventual. Agora que eu tô mesmo com essa ideia de crescer, eu tenho buscado algumas referências sim. E uma bem legal que eu vi ultimamente foi o Diego Lozano. Ah, legal. Porque eu assistindo uma aula dele, eu percebi que ele trabalha muito, assim, eu trabalho muito parecida com ele. O trabalho da gente é parecido com ele. O tipo de produto que você quer entregar pro seu cliente. O tipo de produto, a qualidade, o público, tudo muito parecido. Idri, como que você faz pra colocar preço nos seus produtos? É, eu tenho uma planilha que eu controlo tudo, né? Ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando. Então hoje eu tenho uma planilha de custos, por exemplo, do produto. Faço ali, coloco o custo dos ingredientes. Se eu for entregar, eu coloco ali um custo de gasolina. Coloco o meu gás, a minha água, a eletricidade. Tudo isso mais ou menos ali, as embalagens. E aí eu multiplico isso por dois, dois e meio, até três, dependendo do público e do produto. Que é assim que você tira seu lucro. É assim que eu faço hoje. E você divulga os seus produtos? Então, eu divulgo, só que eu não vendo. Eu divulgo, eu tenho uma página no Facebook, que eu tenho dos produtos, né? Sempre vou colocando as coisas novas que eu faço e tal. Tudo que você aprende, você coloca lá. Tudo que eu aprendo, que eu teste. Sempre através de redes sociais. Sempre através das redes sociais. Recentemente eu fiz o meu site e lá eu coloquei tudo que eu faço. Aí eu coloquei contato, telefone, e-mail, tudo. E a Educar, você utiliza? Como que é? Utilizo, utilizo bastante. Aprendi bastante coisa com a Educar. Eu fiz curso de biscoito, eu já fiz curso de... Comecei o curso de confeitaria, né? De bico, de usar o bico. Fiz o curso de massas artesanais lá. Eu fiz dois cursos de massas artesanais. Fico feliz que eu vou conseguindo fazer, né? A gente vai pegando ponto, vai pegando jeito, aí acaba ficando bom. Adri, muito obrigado. Adorei conhecer sua casa, os seus produtos. Vai comer uma trufa? Lógico que eu vou, mas antes eu vou te dar um abraço. Obrigada, Jean. Obrigadão. A gente se vê no curso. Ok. Posso levar pra viagem? Por favor. Por favor. Acho que era um curso.